Olé Olé Baby, escorpando Sabemos fazer coisa Que deixou triste comigo Mas hoje é o único que te ama Mas quase tudo não te luta de fim Amor, me crescipo com o meu corpo Se rega, se limita sempre a ser O meu sonho, que é de ontem e que é hoje Já não programam, amor Amor, amor, amor Se eu morrer, um outro Pra coer frente a sua vida, seu corpo Amor, se eu morrer, um outro Branco e vento sempre a ser cor DJ Doze Ok, ok Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um outro Branco e preto sem vida, sem cor Amor, se eu morrer, um outro Amor, se eu morrer, um outro Branco e preto sem vida, sem cor Amor, se eu morrer, um outro We'll show you next Blanco e pãe Mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.